Ficou surda, mãe? Todo mundo viu vocês. Você viu? Nós fomos competitivas demais. Eu sei, eu sei, mas eu poderia ter segurado aquilo por mais uns 5 minutos. É, eu seguraria por mais uns 10 minutos. Uns 15. 20. Você acha? Tenho certeza. Então, manda. Olha aí, eu tenho trabalho de casa para fazer. A gente se vê agora. Não, nem um pouco. E você? Não, eu também. Muito bem. Ótimo. Eu sou melhor.